No ar, um minuto com Deus Olá, quando eu tenho algo muito importante e urgente para falar, eu costumo escrever na palma da minha mão Isso me dá garantia de que certamente eu verei aquilo na mão e não vou me esquecer Você sabia que Deus costuma fazer isso também? É, em Isaías capítulo 49 está escrito que estamos gravados na palma da mão de Deus Eu não sei você, mas eu fico muito honrado com isso Para para pensar Algumas pessoas se esforçam para ter seu nome nas revistas ou nos jornais Outros pagam caro para que seu nome esteja na lista de grandes festas e eventos da nata da sociedade Enquanto isso, há algumas pessoas que o nome está escrito na palma da mão do Criador do Universo Isso não é legal? Então, aonde você quer que o seu nome esteja escrito? Entregue sua vida a Jesus e o seu nome estará lá na palma da mão de Deus Um grande abraço e que Deus te abençoe Você ouviu Um Minuto com Deus Com o Pastor Melchi